Música Olha só, estou passando aqui no quintal E aí você lembra de um casal de peru que eu trouxe para cá? E é o seguinte, os peru capote, eles são danados para encontrar cobras Eu estou escutando aqui os peru muito admirado aqui E olha só, exatamente o que está acontecendo aqui Uma filhota de cobra papa-ova aqui Enquanto isso o peru nem percebeu pela cobra Não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui tem uma cobra Então quando você escuta um peru, um capote Até mesmo o cancão fazendo o barulho de assustado Interessante que ela resolveu ir embora Mas acho que o peru está observando lá Então pode vir olhar que é uma cobra, olha só aqui E ela está em alerta porque eu acho que a perua Deve ter que beliscar ela, não sei Ou seja, é uma pequena cobra que a gente chama aqui na região de papa-ova Ela está muito me olhando aqui Essas cobras elas ficam gigantes, elas chegam a medir até dois metros Ficam grossas O que eu achei interessante é que a cobra, a perua Observou, fez aquele barulho de alerta E aí foi embora Porque o costume é ela ficar rodeando a cobra Não sei porque que dá a impressão, dá um mal estar Estar perto de cobra Olha só E se você olhar ela meio que camufla Você mal percebe aqui nas folhas de cajueiro Se ela vier para cá o corpo Então o que essa cobra mais faz Ela gosta de comer ovo da galinha Se ela achar um Claro, nesse tamanho aqui eu não sei se ela vai conseguir Comer um ovo, engolir, não sei Mas se ela for adulta e encontrar um ninho de galinha Com certeza ela vai comer alguns ovos Ela meio se acalmou aqui Impressionante como A gente fica assim meio Com medo de ver uma cobra desta Se me perguntar qual é a coisa que eu tenho mais medo Chama-se cobras Eu estou aqui perto, mas estou em alerta Qualquer coisa eu corro, enfim Eu não tenho medo de sapo, nem de cururu Nem de gia, nada, nada Nem da noite, mas de cobra Olha só, ela está olhando para cá Eu não sei se foi que ela viu Bom, no entanto que ela é uma filhota de cobra Ela fica gigantesca Chegando a uns dois metros, como eu disse E com certeza não é só um filhote que tem por aqui Por incrível que pareça Aqui é uma região que tem muita cobra Nós temos aqui a cascavel, que chama de sabubo A cascavel mesmo de chocalho Temos a caninana, cobra verde, cobra de cipó A jibo é muito comum aqui na região Tem essa aqui que chama de papa ova Tem a jararaca também Que são as pequenas cobras aqui E é até perigoso você andar aqui pelas folhas Porque a gente passa por aqui Olha só, aqui é o cercado da casa da mãe Um cajueiro muito grande Porém, esse cajueiro já está um pouco adulto Já não bota quase nada E é até perigoso porque Se você não olhar direito Você pisa em cima Sem você perceber Eu vou ter que me ausentar aqui Que talvez eu estou conversando muito E ela está em alerta ali, veja só Olha só, ela está olhando para o meu rumo Como eu disse, como eu tenho medo de cobra Quem tem medo é sair de fininha É muito comum na região Você ouvir falar que pessoas Foi picada de cobra Principalmente a cascavel Eu lembro que uma vez O pai do Mato Salém Quer dizer, o avô do Mato Salém Foi picado de cobra Só foi procurar o médico Três dias depois, parece E quase que Que deu erro Porque já estava bem espalhado o veneno No corpo dele, então Aqui ela está debaixo de um pé de acerola Acerola Eu lembro que uma vez Eu fui colher acerola Quando eu estava com a bacia Quase cheia de acerola Ela estava mais ou menos Uns 5 litros de acerola Bem madurinha Gente, de repente Eu vi um rolo de Engraçado, ela está desconfiada comigo Eu vi um rolo de cobra Acho que era uma saramanta Parece que era Só sei Olha só, ela subindo ali Agora, como ela sobe ali? Como é que pode? Dizem que cobra não tem perna Mas ela está em pé aqui Então, quando eu vi aquele rolo de cobra Dentro dos galhos da acerola Gente, é impressionante Aquelas acerolas para mim não serviam mais nada Nem tive coragem de comer De fazer suco Porque eu achei que estava todas contaminadas É uma questão do instinto mesmo E não entendo que eu nunca me esqueci disso Eu até tenho fotos Eu até registrei ela no galho Eu pedi a acerola A acerola todo vermelho Mas aquele rolo de cobra Agora imagina a sensação que dá E eu muito próximo Nossa, muito próximo da cobra Mas quando eu assustei Quando eu vi Nunca mais encostei lá Ela quis subir aqui Já não desistiu Que parece que o áudio A minha conversa aqui Não está deixando ela bem à vontade Ó Meio que camufla Mas ela está aqui Ah, também temos aqui na região A cobra coral Enfim Vou ter que fazer aqui uma Vou ter que mandar limpar aqui Pedir a mãe, não sei Eu mesmo Para fazer tipo uns caminhos Bem limpos Para de longe você ver Porque como está assim Você é capaz de passar por cima E não ver Imagina se você pisar E o risco é muito grande Porque ela é muito Se camufla muito Olha, está vendo O meu rumo aqui Só que eu não vou esperar Eu não sei se ela tem O costume de correr Atrás da gente Eu sei da canina Mas se você me ver correndo Saiba que foi fugindo dela Eu falei que é papai ovo Filhota de papai ovo Mas eu não tenho certeza E eu tenho o costume De ver a papai ovo Ela duta Mas muito semelhante Com a Com a papai ovo Isso é uma cobra amarelada Agora imagina Imagina aqui dentro Esses matros Como é que não tem Das capoeiras Tem que ter muito cuidado Porque a qualquer momento Você poderá estar pisando Nessas cobras E é fatal Porque ao pisar Ela vai reagir Porque na verdade Esses animais Eles só nos agridem Se você machucar Agredir Enfim Ah não Ela estava pegando Uma rã Olha só Não sei se está Para mostrar Até a noite Pegar a rã Soltou de novo Olha lá Quase na tela da rã Um pequeno sapo Olha só Gente que registro Aqui ó O rã O caçote Não sei se está Querendo ir embora E ela Opa Agora ela pegou Olha só A lei da natureza Agora ela pegou Não sei se está Para ver no vídeo Legal Que ao mesmo tempo Que eu estou filmando Eu também estou com medo É interessante Que a Vamos chamar De caçote Ela abraçou A cabeça Da cobra Mas sabendo Que o resultado É triste Mas faz parte Da cadeia alimentar Bom Como ela está Com o alimento dela Com certeza Não vai ter perigo Dela Vim para meu rumo Vou tentar mostrar Mais de perto Porque como eu estou Com o tripé Eu posso levar o tripé Mais para perto Mas é um registro Que eu nunca tinha feito O caçote Continua agarrado As patas Abraçando a cobra Olha só E você já viu Você que andou pelo mato Sabe como é que é Se você ver Uma cobra Dessa Então Todo lugar que você pisar Você vai achar Que tem uma cobra Também A gente fica em alerta Olha só Você dá para ver Na cabeça dela O caçote Você vê como é que é as coisas A perua encontrou a cobra E a cobra já tinha encontrado A O caçote Lembrando que Se você está vendo Essa imagem aí De perto Mas não é porque Eu estou tão próximo É porque eu estou com o tripé Mas eu vou tentar mostrar Aqui de cima Não sei se eu vou conseguir Olha só E ela vai Tentar mostrar mais aqui Olha só Está engolindo aqui O caçote Mas é a lei da natureza Então Temos que só observar Veja que eu estou distante Não estou muito próximo Porque eu estou com o tripé E também eu dou o zoom Olha só Mudou aqui a luz Vou tentar mostrar melhor Para você aqui Olha só Dá para ver As pernas do caçote Eu tenho curiosidade Tenho uma vocação De gravar vídeos da natureza Especialmente os animais Acontece que requer equipamentos caris Para você ter Um zoom Ter uma imagem melhor Mas depois Quem sabe Eu vou ter que me afastar novamente Porque ela terminou de engolir E eu não sei Se ela vai querer também Me engolir Portanto Estou mais distante Dela agora aqui E aí Como todos devem ser respeitados Vamos deixar ela ir embora Bem que tem muitas pessoas Que não Não deixam ir embora Mas É como eu disse anteriormente Ela só agride se a gente Machucar Insultar Enfim Se não Ela vai embora Tranquilamente Ela aparece também Com a cobra de cipó Mas não é No entanto Que ela já Lanchou Merendou E agora Está indo embora Olha só Como estou distante Ela vai subir ali É incrível Como se você Não olhar direito Você Você não vai ver Que aqui tem uma cobra Dá mais de um metro Só que ela é fina Ela vai querer subir para ali Mas ali Não chega a lugar nenhum Eu vou continuar gravando aqui Porque eu não sei qual é a intenção dela Porque da ponta dessa estaca Não tem como ela passar para lugar nenhum Olha Abriu a boca Bem aberta Para aquele terreno ali O outro lado ali É que tem notícia De uma grande jiboia Que mora num balseiro aí Até o Toninho ficou com medo De ir lá A jiboia não faz nada Com ninguém não Mas Assusta Está certo gente Com um simples vídeo Mostrando aqui Um flagra É um flagrante aqui Da natureza Resolvi registrar Porque É um flagrante Porque é uma raridade É uma raridade também Você pegar um momento desse De uma cobra Pegando a sua presa Ela está aqui Me admirar Vamos deixar quieto Obrigado por assistir o vídeo E até o próximo vídeo Olha só Acabei de desligar aqui A A má Quer dizer O celular Passando aqui perto da cobra Aqui ainda Ela está aqui Aí lá atrás Tem uma galinha Correndo com a outra cobra No bico Agora é engraçado Mais cobra Que isso Muita cobra Olha lá Aquela galinha lá Ela está com a cobra No bico E parece uma cascavel Vou tentar ir para lá Enquanto isso Essa daqui Está aqui Vou ter que ir para lá Vou tentar Gravar lá Gente Mais uma cobra Então tem que ter mais cuidado Ainda aqui Com Com o quintal Porque Vou tentar passar aqui O cercado Aqui Se eu consigo mostrar Olha lá a galinha Lá Imagina A galinha Gaipira Comendo cobra A cobra está Abraçando o pescoço dela Olha só Continua levando lá A cobra Não quer deixar Vou ter que mostrar E também Impedir a galinha De comer a cobra A cobra está se enrolando Ela deixou aqui Não Pegou de novo É uma cascavel É uma filhota de cascavel E a cobra está se enrolando Lá no pescoço da galinha Olha só Ela deixou aqui Parece que dá medo Porque já é a cascavel Vou tentar mostrar aqui Olha Imagina a galinha Querendo engolir Essa cascavel Não conseguindo ver Porque se camufla Tanto Vou tentar mostrar melhor Aqui Mas é perto Aqui Dessa folha Olha só Aqui está Pois a galinha Se eu não viesse Socorrer A galinha engolir Esta cobra Então tem que ter Muito cuidado Até mesmo Quando for abater As galinhas Para O correto É prender pelo menos Um mês Dois meses No chiqueiro Para A gente chama Aqui de limpar Engraçado Para você ver Como é que é As coisas Enquanto eu estou filmando Aqui a cascavel A filhota de cascavel A outra continua lá Olhando para cá Não sei se dá para ver Vou tentar chegar mais perto Aqui Olha só A outra está aí Agora é incrível Porque eu estava Tinha finalizado já o vídeo Quando eu vi a galinha correndo Com essa daqui No bico Essa daqui Aparentemente Eu acho que está morta Porque a galinha Beliscou muito Está certo Pois agora sim Me despeço do vídeo Com mais cuidado Aqui Porque No instante Registrei duas cobras E uma delas Por sinal Muito venenosa Valeu Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau